Muita gente tem dúvidas sobre a destinação correta do lixo. Aqui em Goiânia, a Prefeitura tem serviços de cata-treco, ecopontos e coleta seletiva para que a população faça o descarte correto de entulhos e materiais que não servem mais. A Michele Rosa traz a informação para você. Uma máquina de lavar que já não funciona mais e que agora vai para o destino correto, o cata-treco. Um dos serviços da Comurg que garante o descarte correto de entulhos e objetos que não servem mais. Além dele, ainda tem a coleta seletiva e os ecopontos, como este no setor Faisalville, onde o cidadão é recebido por um funcionário da Comurg que separa o que é lixo e o que é reciclável. Às vezes eu prefiro vender, quando é ferro, levo lá do outro lado da cidade, mas hoje eu não estou com tempo. Eu moro a seis quadras daqui e preferi trazer aqui. Já o Leandro trabalha numa empresa de gesso e uma vez por mês também descarta os resíduos em um ecoponto. A gente traz para cá para jogar para ter o descarte certo, né? A empresa obriga a gente a trazer sempre para cá. Muito melhor do que jogar em qualquer lugar, né? Muito melhor. Porque vocês sabem que vai para o lugar certo? Aqui eles fazem o descarte certo, né? Para a cidade não ficar tão suja, não poluir, né? Porque gesso polui bastante. Todo material que é recolhido, como o que vocês estão vendo aqui, passa por uma avaliação e então recebe a destinação adequada. Ou é encaminhado para o aterro sanitário ou para uma cooperativa de reciclagem e reaproveitamento. O correto é você fazer a segregação do material de coleta seletiva em casa, porque nós temos as rotas de coleta seletiva que os caminhões vão passar recolhendo esse material. Mas se porventura um dia ou outro tiver com uma certa dificuldade, pode trazer sim até o ecoponto. Nós vamos dar a destinação correta para esse resíduo sim, pode ter certeza. Para contribuir não é difícil. No caso do catatreco, que recolhe imóveis e eletrodomésticos, o cidadão pode acionar o serviço pelo WhatsApp 98596-8555 ou pelo telefone 3524-8555. Já para o descarte de sobras de obra de construção civil, galhadas de árvores, óleo de cozinha ou pneus, a Comurgue dispõe de quatro acopontos espalhados pela cidade. O cidadão pode levar voluntariamente esse tipo de resíduo aos locais, que funcionam todos os dias, das sete da manhã até as 22 horas. Os endereços estão disponíveis no site da Prefeitura. A responsabilidade pela destinação do resíduo que nós produzimos é nossa, em casa. Nós temos que, pelo menos, acondicionar de forma correta o resíduo. E essas pequenas reformas que nós fazemos em casa, esses bens inservíveis que muitas vezes nós planejamos trocar o móvel da nossa casa, uma televisão, um computador, a gente pode planejar isso. Então é importante a gente mudar a nossa cultura. Se a gente mudar a nossa cultura, nós teremos uma cidade mais bonita e mais limpa.